Pessoal, a inteligência artificial foi longe demais e dessa vez eu posso dizer que bom que isso aconteceu. Um laboratório de inteligência artificial aliado ao Hospital de Massachusetts nos Estados Unidos conseguiu detectar o câncer de mama com 5 anos de antecedência. E eu vou explicar para vocês como eles conseguiram chegar a esse resultado. Avaliando mais de 60 mil exames, eles conseguiram encontrar padrões sutis dos tecidos mamários que podem evoluir para um possível câncer maligno. A esperança dos pesquisadores é que eles consigam detectar o câncer de mama com mais antecedência, mudar os padrões de tratamento e, por que não, evitar que o tumor evolua. Hoje o tratamento do câncer de mama envolve a imunoterapia, a radioterapia, a quimioterapia e algumas suplementações auxiliares. Um aliado para o tratamento oncológico é o Fosfomax. Ele tem a fosfetelonamina sintética que é capaz de eliminar células defeituosas, além de outras vitaminas e minerais que vão ajudar a fortalecer a imunidade e dar um pouquinho mais de disposição. Se você quer saber mais detalhes sobre a fosfom, comenta aqui embaixo ou chama a gente na DE.